Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Bom dia, gente! Satisfação total! Acabei de subir uma ladeira íngreme aqui E... Meio ofegante, mas satisfeito Porque é de superação que se faz a estrada Quero dar um bom dia Quero dizer pra vocês que me sinto família Me sinto da sua casa Quero agradecer por todo o carinho, por todo o respeito, por todo o amor, por todas as palavras E essa superação minha é uma superação que vem de vocês É uma superação que vem da necessidade de estar junto de vocês todos os dias E de viver mais, pra que a gente possa trocar mais ideias E caminharmos, sabe, juntos Eu tenho que contar pra vocês Que essa nossa intimidade Essa nossa proximidade me faz viver Muito das vidas das pessoas que aqui vêm Sabe, eu tô agora com o caso de um parceiro Que tá com a cabeça voltada Pensando no suicídio E a gente tá conversando Eu tenho um parceiro Que tá sem nada em casa E que escreve pra cá Falar, ô Gog, pô, eu tô pra Ir pro arrebento, mano Porque não dá essa indignidade E a gente trocando essa ideia Falando da necessidade de se manter forte De dizer que tudo que o sistema quer é que você desande Pra ele ter um motivo pra falar de você Te colocar atrás de uma grade Te fazer mais sofrimento pessoal E pra todos que te amam E mais próximos Principalmente seus pais Seus irmãos Sua irmã Sua família Sua esposa Aquilo que você construiu Então Eu quero dizer pra vocês Que a função de um cantor de rap É muito mais do que escrever uma letra É muito mais do que tá aqui Sabe Falando Que o rap nacional A nova e a velha escola Tem que dialogar É muito mais que isso Sabe Então Se você conhece algum parceiro Que você sabe que Poxa, ele Balança diante das dificuldades Uma parceira Se você conhece alguém que Tá querendo desandar Sabe Manda pra cá se você não tiver tempo Pode mandar trocar uma ideia comigo Mandar uma mensagem por aqui A gente vai trocando essa ideia Eu acho que a melhoria do planeta Ele passa por essa coisa, sabe Do corpo a corpo Da bolinha do zóio De trocar uma ideia De ver qual que é A do momento Sabe O desemprego não é tudo É um momento A vida é transitória As coisas vão se acertar Sabe Ninguém tá dizendo aqui Que a vida é uma maravilha E que vai ser pra sempre Uma maravilha Eu tô dizendo aqui Que a vida é feita De dificuldades E também de alguns momentos bons E a gente deve Perceber isso A todo momento Se tá num momento difícil É porque vai vir Um momento bom Se tá num momento bom Pode vir um momento difícil Então A gente tem que tirar Essa cena da cabeça Da gente De que a vida É só felicidade Muita gente Fica desolada Quando tem um problema Mas problemas São partes Constituintes da vida É parte Que constitui a vida também Então Meu muito amor pra vocês Meu respeito Meu carinho Vamos em frente Original rap nacional É o que há Tá bom E bom dia Bom dia Aí vocês veem A região que eu tô Quero mostrar pra vocês aqui Porque onde eu tô aqui A cidade Como Brasília Uma cidade como Brasília Já acordou Já tá acordada Mas sabe Pra tá acordado Não basta Tá de olho aberto Não basta Tá de olho aberto Deixa eu ver aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Como que já tá Correu um pouquinho Ó o negão Ó o negão Segura Deixa eu mostrar A cidade Pra vocês Aqui Bora Geoge Vem comigo Rapidinho Nesse bom dia Em que amanhece a cidade Só mais Três segundos E a gente vai tá Com a câmera aqui No meio Já tô numa ponte Ó Bom dia pra nós Assim a cidade vai Assim a cidade vem E assim a vida segue Beijão no coração de vocês Bom dia pra nós Tchau Tchau Tchau